Alô meu povo, pra você que quer comprar uma fazenda no Pará, fale agora mesmo com o Ivanilson AgroRotina. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A TELA TETO, CIDADE NO BRASIL Toda revestida, aqui o teto porrado de gesso, piso da cozinha, um pano. Aqui um quarto de visita, entendeu? Porrado de gesso, porrada bacana. As portas, todas as arrumadinhas. aqui eu venho para o banheiro bem, forrado de gesso tudo arrumadinho o aso tranquilo aqui a pia o espelho o espelho porta, tudo perfeito, bacana sala tudo tranquilo aqui é o banheiro ali um quarto, aqui outro quarto esse aqui tem um quarto para a varanda uma porta para a varanda corrado direitinho portas, portas todas perfeitas aqui é a sala da sala vem para o outro quarto com gesso direitinho as portas todas perfeitas aqui é o aparelho da internet a porta escorada por dentro ela tem chave, mas está escorada por dentro porque não tem ninguém agora aqui vem o quarto do casal e aqui é o o so aqui é o